Ô Mitico, agora conta aqui pra gente, o que que aconteceu com você? Porque assim, pelo que eu entendi ali no final, a Helena falou que o seu prato tinha muitos sabores. Tinha peixe, tinha o creme de milho, se eu não tô enganado, né? Tinha geleia de morango, então vai que separadamente eles estivessem gostosos, mas juntos não funcionaram muito bem. Queria saber o que te levou a acreditar piamente que aquele prato ia te colocar nas alturas. Foi assim, a gente, quando a Helena tava ensinando os invólucros, tudo, ela focou bastante em banana e tem uma receita dessa que vai peixe, vai bananas flambadas com creme de milho. Só que o que que acontece? Eu cheguei no mercado, olhei, cadê a banana? E não foi só eu, outros participantes também, ninguém achou a banana. E quando eu olhei, a única coisa que eu vi foi morango, eu falei, eu vou tentar o morango. Porque eu, particularmente, eu gosto muito de misturar agridoce. Eu acho que fica muito saboroso. E foi a hora que eu falei, vou colocar a geleia de morango em vez de dar a banana flambada. E eu acho que pecou bastante o Jacão. Ele veio, ele falou pra mim, ele falou assim, não coloca. E aí você foi lá e colocou. Então, você sabe que eu confio muito no que eu faço. E assim, eu provei o creme de milho, tava uma delícia. O peixe também tava bem saboroso. A Helena mesmo falou que a cocção estava perfeita, mas não combinou a geleia de morango com o peixe.